salve rapaziada tudo beleza tudo bacana pedro do papa capi na área vim aqui rapaziadinha logo cedo dá puxadinho com o garoto gavião ele ali ó tava cantando muito garotinho resolvi pegar ele dá um rolezinho que é top demais a gente sair logo cedo com o coleiro cantando bem chegou cantando legal né mas como chega no ambiente só tá ele aqui ele fica mais tranquilo não fica com aquela velocidade cantando muito ele gosta muito discutir com o outro passarinho aqui é muito cantador infelizmente não consegui voltar ele pra cantar de verdade mesmo rapaziada por causa que ele entra cantando demais no torneio mas não finaliza bem sai filhotando todas as vezes que eu coloquei ele ele sai o filhotando todas as vezes não teve uma vez que eu coloquei para ele finalizar cantando ou parar de cantar não ele sempre sai filhotando muito quando ele sente a fraqueza do do parceiro que fica aquele chame frio ele começa um lado para o outro filhotando muito infelizmente a gente tá com esse problema com ele aí mas a gente vai trabalhar muito com ele até acertar esse passarinho ele não fez muda ainda esse ano a gente está esperando que ele entre muda logo para a gente dar um descanso no passarinho bigodinho começou a cair pena esses dias não sei se vai entrar em muda pesada por causa que o passarinho caiu as peninhas você acha que vai entrar em muda e termina que ele não entra em muda é só o único que está mudando para valer mesmo é asa branca e outubra tá mudando bem caiu bastante pena tá já tá bonitinho já é os cartuchos bem bonito na cara branquinho logo mais asa branca e outubra tá de volta lava jato também caiu as peninha mas não derrubou as penas não para entrar em muda pesada tá encostado lava jato tô esperando que ele mude logo né rapaziada para a gente dar um descanso a eles e mexer com outros é muito ruim o passarinho ficar assim cair nas peninhas ou para de cantar e não entra em muda acontece muito isso tipo gavião peguei do parceiro não caiu nem pena na minha casa mas não tá bem você sabe quando o passarinho tá bem você quando começa a mexer muito com o coleiro você sente quando o passarinho tá 100% ele não tá 100% na minha mão tá cantando muito entra cantando muito no torneio mas infelizmente como eu falei não finaliza sempre sai filhotando todas as vezes que eu coloquei sai filhotando fiz a mexida tipo deixei ele com mais fêmea durante a semana ali ele ouvindo ela pertinho dele só um papelão dividindo os dois mesmo assim o passarinho não teve um desempenho legal coloquei pouca fêmea também não teve um desempenho legal casei ele na capa dupla não cantou bem casei na casadeira de manhã de um dia para o outro também não cantou bem casei de meio dia ele entra cantando muito lindo lindo cantando demais fica ali por volta de uma hora e meia ainda 100% cantando ali na roda mas depois daquela quebrada por que acontece isso eu estive observando esse passarinho aí ele é um passarinho que ele é muito cantador só que se ele não tiver pronto ele não vai cantar no torneio tava até falando com meu parceiro Luiz ele disse ele não tá como ficava na casa dele na casa dele ele ficava em um voador grande cheio de pendão pronto passarinho daquele jeito cantando a semana toda ficava ouvindo chama da femininha e o passarinho pronto 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 era assim que ele casava é de manhã de um dia para o outro passarinho chegava lá e cantava muito conseguiu até ganhar troféu com ele eu acho que teve alguns troféus que ele ganhou com esse passarinho então seguinte lá em casa ele não vai ter esse benefício de ficar tranquilo em casa cantando muito sozinho só com a fêmea por causa que eu tenho outros passarinhos que cantam muito isso daí vai desgastar ele então ele nunca vai ficar 100% lá em casa ele sempre vai se estressar o passarinho não vai ficar pronto por causa que ele passa a semana toda discutindo com os outros tem alguns que aguentam essa pancadinha lá em casa asa branca mesmo chegou lá cantando na muda continua cantando nunca vi um passarinho como esse coleiro asa branca fenômeno fenômeno então o seguinte vai ser um pouquinho difícil de colocar esse passarinho para cantar mas a gente vai trabalhar muito para ver se a gente consegue eu vou ver se eu consigo é a casa de algum amigo para deixar esse passarinho lá e a gente tentar deixar ele 100% para ele cantar no torneio ganhar troféu porque ele nunca filhotou em roda nunca só começou a filhotar na minha mão na mão do meu parceiro luiz não filhotava deu umas cantadinha baixa mas ele deu umas cantando no caso foi uma foi duas cantadas acima de 100 então passarinho tem potencial mas infelizmente não estou conseguindo botar ele para cantar eu tenho quase certeza que é por causa que ele passa a semana todinha cantando com os outros se desgastando ele ficava na casa do meu amigo luiz em um voador pendão o passarinho ficava à vontade cantando muito por causa que a fêmea ficava ali na mesma casa chamava ela ouvia e enlouquecia isso daí fazia que ele ficasse pronto 100% pronto e lá em casa não tem como ele ficar assim por causa que ele se estressa além de ter outros passarinho que vai cantar com ele e outras fêmeas que ele vai ouvir tem alguns que não liga não vai cantar mesmo assim chega no torneio representa mas tem outros que sentem então se você está passando pelo mesmo caso que eu estou passando agora você tem três quatro cinco coleiros na mesma casa e está puxando para o torneio passarinho não está dando aquele resultado bom não é que você não esteja sabendo fazer a mexida do passarinho é que ele está se desgastando cantando com os outros em casa ele não consegue ficar pronto 100% por causa que se desgaste o passarinho cantando por causa que vai cantar muito com os outros isso daí faz que quando ele chega no torneio ele canta mas depois se perde ou filhota ou para de cantar mesmo colocando ele na mexida igual aquilo isso falou para mim casando de manhã na casadeira para o outro dia e não é nem que seja fêmea que eu já mudei a fêmea umas três vezes para ver se ele tem um desempenho melhor igual qualquer fêmea que eu coloque ele faz a mesma coisa então problema é esse ele está lá em casa e não consegue ficar pronto por causa dos outros beleza então seguinte a gente vai trabalhar muito com esse passarinho para tentar acertar 100% não é por causa que o passarinho já cantou em torneio já ganhou troféu mas é um passarinho que está desacertado não está certo e também é um passarinho que é muito velocista rapaziada se quiser cantar no torneio é pancada rápido demais corta canto como ninguém passarinho é lindo lindo demais no torneio vamos trabalhar com ele vamos ver se eu consigo a casa de um amigo vou deixar ele para dar aquele descanso nele e a gente conseguir deixar ele pronto 100% para a gente tá levando e ver se chega lá ele vai representar beleza então junto rapaziada muito obrigado a todos que acompanha o canal Pedro do papacapim e equipe lava jato juntos somos mais fortes papacapim lava jato pia pia querosene e lapada dicas de manejo de papacapim e coleiro se inscreva no canal e deixe seu like pedro do papacapim e equipe lava jato juntos somos mais fortes em recife pernambuco